Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando então aqui pessoal sobre a repercussão das ideias iluministas na independência de vários países da América. Mas o primeiro que vai se tornar independente desses países da América, que não suporta mais essa cobrança exagerada de tributos de impostos vindos da metrópole, no caso da Inglaterra, é os Estados Unidos. As 13 colônias americanas começam um embate devido a cobrança exagerada de impostos vindas da Inglaterra para os Estados Unidos. Tudo porque os Estados Unidos produzem e é obrigatório mesmo, existe um triângulo comercial. Tudo que é produzido aqui nos Estados Unidos deve ser obrigatoriamente vendido para a Inglaterra, que então repassa essas mercadorias, esse comércio para outros países. Então a maior parte do lucro, ele fica com a Inglaterra. Aqui produzem melado, aqui produzem açúcar, uma série de outras coisas que são produzidas aqui, mas devem ser comercializadas para a Inglaterra e a Inglaterra repassa para outros lugares do planeta. Esse é um triângulo comercial. E o lucro então fica nos cofres ingleses. Porém, os cofres ingleses sofreram uma baixa muito grande. Vocês lembram que a Inglaterra entrou em disputa com a França, Napoleão tentou invadir a Inglaterra e essa guerra foi longe. E a Inglaterra teve diversos gastos, gastos militares altíssimos. E ela precisava repor esses gastos nos seus cofres o mais rápido possível. Então nesse meio tempo ela repassa inúmeros impostos aos colônias da América, no caso as 13 colônias americanas. Quando eu faço 13 colônias americanas eu falo porque eles não entraram para dentro mais dos Estados Unidos, não ocuparam toda a região dos Estados Unidos. Eles ocupam principalmente a região litorânea, ainda não usaram todo esse território que eles têm para cá. Então essa cobrança exagerada de impostos visava repor os gastos com a guerra. Então surgiu diversos impostos aí. Entre eles nós temos a lei do chá, temos a lei do açúcar, a lei do selo, a lei do aquartelamento. A lei do chá foi uma das primeiras que causou um certo, vamos dizer assim, pânico no pessoal. Um pânico não, uma revolta, vamos dizer assim para ser mais exato. A Inglaterra, grande importadora de chá, que é um produto apreciadíssimo até hoje pelos ingleses, trazia chá de lá e obrigava os colônias americanos aqui a comprar. E eles começam um boicote, começam a jogar esse chá fora, o episódio de Boston Tea Party, que eles jogam umas caixas de chá no mar, tentando fazer um boicote e não compraram aquele chá lá. E isso ocasionou ainda mais revolta por parte dos ingleses, que ficaram cada vez mais irredutíveis com os colônias americanos. Não queriam que eles falassem, não queriam jamais cogitar a hipótese de eles se tornarem independentes. Porque lendo continuidade, a lei do açúcar, né? A lei do açúcar era aquela lei que o açúcar deveria ser levado para a Inglaterra e comercializado pela Inglaterra. Uma lei que desagradava ainda mais, principalmente os colônias da parte do sul, né? Ou a parte do norte era uma parte, como eu falei para vocês, mais voltada para o comércio. A parte do sul era a parte mais de grandes fazendas e escravizados, né? Lá de fundiários, fazendas, produtores de açúcar, de melado e tudo mais. E o número de escravizados ainda era grande nas colônias do sul. Continuando. A lei do selo. A lei do selo foi uma lei que, todo e qualquer papel que circulasse, que é que o território americano deveria conter um selo, simplesmente um selo da Inglaterra, nesses papéis circulasse aqui carta, revistas, jornais, todos deveriam ter um selo. Então, a lei do selo, e esse selo custava um bom dinheiro. E outra e última, né? Uma para garantir a ordem, a soberania inglesa nos Estados Unidos. Eles mandaram soldados ingleses para cá. A cada quatro, cinco casos deveria ter um soldado. Ele ficasse na tua casa hospedado, você deveria garantir a ele alimentação, hospedagem, enfim, o que ele precisasse. Então, é a lei do aquartelamento. E, além de tudo, esse soldado ficava lá vigiando e escutando caso você desejasse alguma revolta contra a Inglaterra. Era um soldado inglês que ficava por ali analisando tudo o que estava acontecendo. Muito bem. Mas a independência, ela estava por vir, né? As dez luministas já tinham tomado vários rumos aqui e elas estavam fortalecidas. Porém, as colônias do norte e a colônia do sul não tinham unanimidade. Nem todos desejavam a independência. Principalmente nas colônias do sul existia até um certo receio da independência. Pois poderiam perder os escravizados, poderiam perder essas pessoas que trabalhavam para eles. Então, não era uma unanimidade a independência. Mas ela circulava com mais força do que o processo de não independência. Já estava circulando tudo isso por aí. Muito bem. Na parte número 50 do livro de vocês, vocês têm lá os primeiros congressos continentais, né? Os primeiros levantes pela independência. O primeiro congresso continental da Filadélfia, ele não teve tanta característica, não teve tanta expressão para a independência. Ele cogitou o processo de independência e tudo mais, a Filadélfia e tudo mais, mas ele não foi tão expressivo. Após isso, a Inglaterra firmou mais as rédeas, ficou mais, endureceu contra os ingleses, desculpe, contra os americanos. E aí vem o segundo congresso continental da Filadélfia. Esse sim, com características emancipacionistas. E elas vão se tornar cada vez mais fortes, surgindo aí o nome do George Washington, que é o principal representante, né? Então, em 1776, eles começam a independência, declaram a independência dos Estados Unidos. E vai começar toda aquela guerra que vocês podem acompanhar pelo filme O Patriota, tá? Uma sugestão para quem está por casa aí, queira assistir um bom filme. O filme O Patriota é um filme que vai explicar perfeitamente a independência dos Estados Unidos, separando-se da Inglaterra. Um filme bem bacana, com o Mel Gibson, tem uma história muito legal e vai ajudar ainda mais a compreensão disso tudo. Queridos amigos, eu gostaria que vocês respondessem também as atividades da página número 52, tá? 52 e 53, tá? São algumas atividades ali que depois da próxima aula nós iremos corrigir. Um forte abraço para vocês e tudo de bom. O que?